Olá pessoal, tudo bom com vocês? Comigo está tudo bem, graças ao meu bom Deus. Hoje eu trago para vocês mais uma receita maravilhosa, suco de melancia com beterraba e abacaxi. Aqui eu chamo de suco do amor, suco da juventude e da vitalidade. Para quem não me conhece, muito prazer, o meu nome é Carmen Rosa, sou do Rio de Janeiro. Aqui eu estou com um pedaço bem grande de melancia, olha o tamanho dessa melancia. Meia beterraba e dois pedaços de abacaxi. Hoje vocês vão aprender e saber o motivo de não jogar as sementes da melancia fora e também usar a parte branca debaixo da casca da melancia para fazer o seu suco. Esse suco, gente, é excelente para manter a nossa pele bonita, fortalecer os nossos ossos, para também controlar a nossa pressão arterial, inchaço no corpo, ajuda a emagrecer com alimentação equilibrada. E a prática de exercício, vocês vão emagrecer bastante tomando esse suco. Melhora a nossa visão, é bom para o cérebro e é bom para o coração. Nas sementes e na polpa da melancia é encontrado também muita ômega 3, ferro, cálcio, proteínas. Gente, eu tenho certeza que muitas pessoas que estão assistindo esse vídeo agora jogam fora as sementes e jogam as cascas da melancia fora. As cascas da melancia dá para vocês fazer refogada, dá para vocês fazer doce, geleia. Aqui eu faço salada com a casca ralada, dá para vocês colocar em arroz, colocar no feijão para incrementar o feijão e colocar mais vitamina no feijão também. Eu tenho um vídeo já no canal explicando como que se faz a farinha também da casca da melancia. Gente, é maravilhosa a farinha da casca da melancia para você estar colocando em massas de pão, bolo, para incrementar numa panqueca, também para estar colocando na sua vitamina do dia a dia, em suco ou então estar colocando por cima da sua comida, do seu alimento. Para que vocês tenham uma qualidade de vida melhor para a sua pele, está sempre com aquela aparência de jovem, brilhante, bonita, pele de pêssego. Esse suco é ideal para você estar tomando à noite, depois do jantar, que é bom que desgasta também. Você vai ficar alimentada. Pode tomar no café da manhã e no lanche da tarde. Aqui eu faço o meu preparo. Ele rende muito. Aí eu faço bastante, né? E deixo nas garrafinhas, na parte de baixo, ali naquela gavetinha do congelador. Fica geladinho para me estar tomando o dia todo para refrescar o calor. E para vocês que estão querendo pegar aquele bronzeado rápido, pode estar tomando esse suco uma semana antes de começar a ficar exposto ao sol, que vai ficar com bronzeado lindo. Esse suco, ele fica muito forte, que é só colocar no liquidificador as melancias todas, porque a melancia já contém bastante água. Bate bem. Aqui eu tive que colocar só um pouquinho de água, gente. Foi uns três dedos de água. Aí bati bastante junto com a beterraba e com o abacaxi. Esse suco também, gente, para vocês que estão precisando de ganhar um dinheirinho extra, esse suco é ideal para vocês estar fazendo. Compre aquelas garrafinhas próprias para vendas de suco. Está vendendo na praia, porque muitas pessoas gostam de estar tomando esse suco na praia para pegar o bronzeado mais rápido. Gostaram da ideia? Gostaram do vídeo? Deixa aí nos comentários. Se vocês estão gostando do vídeo, para mim, os comentários de vocês é muito importante. Eu vou ficar muito grata e feliz. Agora eu estou aqui enchendo as minhas garrafinhas para guardar. E vou deixar aqui o copo aqui para mim e meu companheiro tomar. Que a gente jantou, né? Já tem um tempinho que a gente jantou. Agora a gente vai só tomar um suquinho para depois estar descansando. E tomando à noite essa maravilha de suco vai também melhorar a qualidade do seu soninho. Você vai ter uma noite de sono tranquila. Então, meus amores, esse foi mais um vídeo feito com muito amor e carinho. Com esse suco maravilhoso. O suco do amor, da vitalidade. O suco que vai cuidar do seu coração. Te deixar com muita disposição. Por isso que o nome do suco é o suco do amor. Porque ele é afrodisíquo e vai melhorar muito a qualidade da nossa vida. E saúde para todos. Espero que vocês tenham gostado. Do Kiss Kiss. Bye Bye. Ciao, ciao.